Salve galera, bora resolver uma questão do Enem PPL de 2020, essa é a 162. Deixe seu like, se inscreve no canal e bora lá. O gerente de uma concessionária apresentou a seguinte tabela em uma reunião de dirigentes. Sabe-se que ao final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para o próximo ano, o administrador avaliará as vendas com base na mediana dos números de automóveis vendidos no período de janeiro a dezembro. Qual foi a mediana dos dados apresentados? Galera, exercício de mediana em tabela, você pode usar uma estratégia de cortar o maior e o menor valor sempre. Beleza? Então você vai fazendo cada vez uma rodada, corto maior, corto menor, corto maior, corto menor. Se sobrar um termo no final, essa é a mediana. Se sobrarem dois, você faz a média entre eles e essa vai ser a mediana. Bem de boa. Quem que é o maior aqui? Dando uma olhadinha na tabela, é o 70. Quem é o menor? Vendo a tabela, você checa que é o 20. E segue o jogo. Depois é o 65. E o 25. Depois é o 60. O que é zero? E o 30? 55. E 35? 50. E ainda o 35. Sobram, então, o 40 e o 45. O que você faz com eles? Faz a média. 40 mais 45, dividido por 2, que é 85, dividido por 2, que vai dar 40 e 2,5. 42 e meio é o que a gente encontra na letra B, de bom demais estudar matemática. Está a fim de se preparar para o Enem fazendo questões como essa, de uma maneira rápida, e da forma que vai ser cobrado lá no dia da prova? É só se inscrever no nosso preparatório. O link está aqui na descrição. É só se inscrever no nosso canal.